Mas vamos aos pratos, afinal, a nossa aula é sobre isso, para a gente se deliciar e para você saber pedir coisas deliciosas para comer na França. O primeiro prato que eu vou te apresentar é o coqouvin. Coqouvin, eu adoro o som disso aqui, então repete comigo, porque você já sabe. E quanto mais você repetir, mais você vai aprimorar o seu francês, se sentir à vontade para falar francês. Afinal, francês não se aprende. Escuta só, francês se ativa, e eu preciso que você ative desde agora. Então mesmo que você fale baixinho, fala comigo. Coqouvin, coqouvin, qu'est-ce que c'est? O que que é coqouvin? Eu vou ler primeiro aqui o que está escrito e a gente vai conversando aos poucos. Ce plat est un ragout de poulet au vin rouge, generalement servi avec du champignon, des oignons et du lard. Quais são os principais ingredientes? O ingrediente é coq ou poulet, vin rouge, lardom, carote, oignons. Repete comigo. Coq ou poulet. Espero que você esteja repetindo. Vin rouge, lardom, carote, oignons. Você escreve o oignon, mas a gente fala oignon. O que que são? Então o que que é o coqouvin? É um prato feito de frango. Coq significa galo, tá? Coqouvin, galo no vinho. E aí é um prato de fato assim, feito de frango no vinho, no vinho tinto. E os principais ingredientes fora vinho e frango, você vai ter lardom, lardom que significa bacon, carote, cenoura, carote e oignon, oignon, cebola. Uau! É uma delícia. Em geral acompanha o purê de batata, o arroz. É muito bom. O deuxième plat da região, mais ao sul, plutôt da região de Toulouse. O cassoulet. O cassoulet. Então esse é um prato típico mais do sul da região, por exemplo, de Toulouse. O cassoulet parece a nossa feijoada. Vamos lá. Ingredients. Henrico blanc, viande, tomate, aie e bouillon. Pois é, aie a gente fala aie. Aie, como se fosse aie mesmo. Então os principais ingredientes são feijão branco, haricot é feijão, haricot blanc, feijão branco. Em geral, é importante que você saiba que na França não se consome muito feijão, d'accord? A não ser haricot blanc, mas aquele feijão do jeito que a gente consome aqui no Brasil, não tem. Não tem todo dia, aliás, nem raramente. Viande, carnes, carnes variadas. Tomate, a pronúncia pode até ser um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que se você leu aqui a palavra, você reconhece o que significa. Aie, que é alho, e bouillon, caldo, tá? Então a gente tem aqui um delicioso cassoulet de haricot blanc, Então, se você é brasileiro, brasileira, você conhece a feijoada. Esse é um cozido feito de feijão branco, com diversas carnes, linguiça, pato, porco, enfim, variadas linguiças. E é bem mesmo, bem parecido com a feijoada, só que de feijão branco e com esses outros ingredientes. C'est délicieux. La bouillabaisse. Bouillabaisse. Essa é uma ótima palavra também pra você pronunciar. Olha só minha boca. Bouillabaisse. Bouillabaisse. A gente lê um monte de letras, mas você vai falar algumas delas. Bouillabaisse. O que é isso? É um prato típico de Marseille, da cidade de Marseille. C'est uma soupe aos poissons de la região de Marseille, preparada com diferentes tipos de poissons e frutos de mer, do safran e d'autres épices. Então, uma soupe, uma soupe aos poissons, uma soupe de peixe de la região de Marseille, preparada com diferentes tipos de poissons, preparada com diferentes tipos de peixes e frutos de mer também, frutos do mar, de safran e d'autres épices. É uma sopa que fica bem avermelhada, tá? Por quê? Por causa do safrão que é usado nela. Então, bem, com bastante especiaria, é um tipo um caldo com esses frutos do mar, assim. C'est très bon aussi. C'est de la région de Marseille. E Marseille é uma das maiores cidades da França, é uma cidade à beira do mar. Então, por isso que a gente consome bastante peixe. Agora, é o meu prato francês, que eu amo e sempre tenho em casa, enfim. La ratatouille. Ratatouille. Olha só, vou voltar um slide aqui, só para você ver como a gente vai reconhecendo alguns sons que aparecem. Bouillabaisse. Bouillabaisse. Ratatouille. Ratatouille. O som de bouillabaisse do começo é parecido com o som do final de ratatouille. A diferença é o B ou o T. Então, esse final, oui, oui, né? Ou essa O, U, I, dois L, Z. A gente fala assim, oui, oui. Como se fosse oui. É bem parecido com isso. La ratatouille, c'est un plat de légumes. Poivron, tomate, oignon, aubergine, courgette. C'est le plat de ma famille et du sud de la France. C'est un plat vegetarien et délicieux. Não sei porquê. Ah, não. É un délicieux accompagnement qui peut se manger chaud ou froid. Então, vamos lá. Ratatouille é um prato vegetariano, um prato de légumes. Que légumes? Os que estão desenhadinhos aqui na imagem. E eu vou falando o nome deles na ordem que eles estão aparecendo. Poivron. Poivron. Então, pimentão. Pimentão. Tomate, tomate, tomate. Oignon, oignon, cebola. Aubergine, aubergine. Berinjela. E courgette, courgette. E aí, abobrinha. É o prato da minha família, é o prato do sul da França, com bastante azeite de oliva, que a gente chama de huile d'oliva. Deixa eu pôr aqui. Huile d'oliva. A escrita aqui na tela, huile d'oliva, azeite, huile d'oliva. E na minha casa, pelo menos, se come frio ou quente. É claro que o mais comum é quente, tá? Porque sai do forno quentinho e tal. Mas na minha casa, a gente come das duas formas. E aí, abobrinha. Órbio, eu não sou, eu não sou. Ok. E aí, abobrinha.